Primeira Igreja Batista de Corumbá, meu nome é Sandriele Teixeira Aula e eu participei de dois dias do seminário VTI, Vida Total na Igreja e eu quero deixar aqui que foi uma bênção, aprendi muita coisa, me estimulou muito creio que não só a mim, mas quem participou, hoje mesmo nós fomos evangelizar e vidas foram alcançadas, foram salvas, chegaram até a oração onde nós pretendíamos e eu estou muito feliz, Deus abençoe o pastor Odilon, Deus abençoe o Senhor que deu essa oportunidade para mim, para o meu crescimento. Um beijo!